Foi neste evento realizado no Largo da Liberdade com a presença de lideranças municipais da Polícia Militar e do Rotary Clube de Pato Branco Guarani, formado só por mulheres. A intenção é divulgar ainda mais o aplicativo 190 da Polícia Militar. Para isso, foi criado um QR Code que leva direto para o aplicativo. O Rotary Clube Guarani, sendo um clube de mulheres, apoiou este projeto e nós fizemos parceria para que este projeto fosse realizado. Então, agora nós vamos fazer a distribuição, será feita uma distribuição deste aplicativo, vamos concluir este projeto. Estamos divulgando o QR Code da Polícia Militar através de adesivos que serão colocados em todas as unidades básicas de saúde, nas escolas e nos prédios públicos, para que todo servidor e toda população possa baixar o aplicativo 190 e que além do vizinho solidário ser aquele que informa se existe a presença de uma pessoa diferente no bairro, ele também possa, de uma forma sigilosa, denunciar as agressões que acontecem dentro do bairro com relação às crianças, às mulheres e meninas. Para a Polícia Militar, a parceria com o Rotary e o município é importante na divulgação do aplicativo. O aplicativo já existe desde 2018, salvo engano, mas mesmo existindo, as pessoas ainda não têm o conhecimento amplo do serviço do aplicativo 190. Principalmente a situação que nós estamos combatendo agora, da mulher contra a mulher, violência doméstica. Então a operação Mulher Segura, essa situação de divulgação do aplicativo novamente, e o seu acionamento através do QR Code, é uma situação nova, que foi buscada em conjunto com o Rotary Guarani, representando as mulheres e a Prefeitura de Pato Branco.